MÚSICA Com a perna direita deixou para a pancada, golaço! Gol do Criciúma! Uma pancada na cobrança de falta, festa do torcedor! O torcedor comemora, faz festa o torcedor num chute forte do Ozeia! Levantou o torcedor do Criciúma outra vez, descantei cobrado pelo Valber, primeiro pau, desvio de cabeça! Gol do Criciúma! Bola no fundo da rede! Ozeia... soltou a bomba! Ozeia! Ivan deu um tapa nela, mandou para fora! A bola ia fazendo uma curva e ia matando o goleiro Ivan! Ele é personagem do jogo sim! Veja a defesa do Ivan no chute do Ozeia! MÚSICA 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 Aperta Jefferson Maranhão e ele toca atrás! MÚSICA Ozeia! Que bela invertida de bola do Ozeia! No Marlon! Cruzamento para a área! Chegou Lins! Valber! Esse aí é o zagueiro Ozeia! De novo lá pela direita o Curiciúma! Cruzamento feito! Primeiro pau rasga de novo a defesa, tira Gabriel! MÚSICA 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 Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.